E fala galera, aqui é o Kauan na área mais vídeo de um jogo novo, e esse jogo novo chama Fifa, o mini hoje é mini hoje mesmo, olha o jogo que eu baixei aqui ó, mas antes de eu clicar nele, vou fazer um pouquinho aqui ó, galera, no canal do vídeo deixa eu gravar aqui, ou assim, olha o Vinícius aqui ó, Vinícius, tô gravando aqui, tô gravando, sou youtuber, sou novo youtuber, Galerinha, no final do vídeo deixa o like aí, no final, mas quando eu gostar deixa assim ou assim, vou continuar o jogo aqui, Peraí, vou colocar, ó, o Fifa, foi esse amigão que me ajudou, o Vinícius, né Vinícius, ele me ensinou aqui, agora tem várias pessoas aqui na minha casa, Galerinha, tá começando aqui, tá baixando, Não, não, tá carregando aqui Esse vídeo vai ficar um pouco longo, tá bom, galera? Esperar muito, hein? A clora apareceu aqui Ó a Zésica, tô gravando O vídeo no Fifa A Zésica tá aqui Depois eu mostro pra ela Na vídeo Tá tão cansativo esse jogo É muito legal Ele me ensinou também Ó, já vai começar o jogo Nem ensinei como coloca o jogo Nem ensinei Mas é hora de olhar, né? Pra mostrar Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tô aqui ontem pra mostrar Tá carinha Já sei jogar também Isso é um pouco ruim Mas aquela Tô na fase Do zumbi Aquela fase Foi um humano Tem que achirar E também O que achira em mim A achirar Tô na água Tô louco Eu fiz a virada Eu fiz a virada Eu fiz a virada O que achira O que achira O que achira Espera aí Deixa aqui Acabou O que achira 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 está jogando também? está assistindo o vídeo? ah não! eu estou voltando eu estou maluco aqui vamos, vamos! pula, pula é isso mesmo estou gravando, Caio estou ocupada aqui estou gravando não, mas não pode ir gravando estou ocupada aqui, meu Deus ele vai ficar correndo ele vai ficar correndo ele vai ficar correndo ele vai ficar correndo tem licença porque aqui está muito ocupado está morrendo finalmente que ele vai ficar zumbi aqui zumbi vai ficar para lá ah não, ele não morre não morre só morre com uma arma eu não morre com uma arma não tem nenhuma coisa vai ficar o que tem um inimigo pegar eu não sei que ele chega deu caraca porque o pé tem um mais alé demorou mais demorou mais não tem um um ó o o o é o o o o o o o Um, dois, três, 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 três. Juliana, estou dando a rama aqui, está difícil, é um novo jogo que eu achei. Corre, 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 corre,, corre, corre. Socorro, socorro, galera Eu sei que estou só vivendo bem, galera Mas aqui está difícil Ficar correndo mil vezes Vou enxergar aqui Não tem brincadeira, não tem medo não Ai, tem medo sim Ah não, que fugir Seu medo me pega Não posso tomar atenção Eu não vi, senão ele me vê Corre, corre, corre Corre, meu Estão voltando Vou deixar pra lá Galera Não é isso Ei, está acalto Entendido, mas licença por favor Porque é que está aqui Parou finalmente, galera É porque eu quis ficar um negócio de um dos Ai, meu Deus, eu finalmente Mas eu não sei Agora o que eu posso fazer Estou perdido Estou perdido Espero que eu tenha um negócio Aqui, o Deus quiser Não me enxerga, né? Será o meu braço Isso é para o cara Eu já falei E finalmente, galera Eu estou engenheirando Ah não, mas... Ah, muito bom Faz cuidado com isso Estou gravando Eu não quero nada Porque estou gravando Eu estou me culpado Tá bom Caraca Galera Se inscreve no canal Se dá Tá bom É difícil Não é muito que eu estou olhando Toda hora para cima Esses lados Se não Vem vendo Vem vendo aqui Todo mundo Não existe Todo mundo Que é inverno O final Mas consegui Dá para ver um pouco Aqui tem zumbi Tomar cuidado Que lá Ai, meu Deus Que bateu no camão Espera aí Vai, Pio Vai, Pio Vai, Pio Baixe na bunda dele Vai, vai, vai Seu zumbi Meu Deus Que zumbi Galerinha está sendo muito difícil Cai que chegou Vocês agora vão ver Cai que morre Porque é zumbi Meu Deus Que zumbi Nova Ah, não Que fugir Que fugir Segura, Pio Segura, segura Segura, segura Olha o que está aqui Oi, Kaique Oi O Kaique Tira a máscara Para se receber Aqui, Kaique Mostra a máscara Olha aqui Oi, galera Agora que fugir Kaique, estou ocupado Descansa, por favor Por favor, por favor Porque eu quero ver o que eu venho que me esconder Vai que mais ar, cara Finalmente, minha vida voltou Para matar os zumbis É hora de eu ficar fazendo o caldo Pegando a chuva Para me proteger do zumbi Obrigado Obrigado Obrigado